Muito bem, nação. Tem um recado pra você aqui na Flá TV. Você conhece o Flá Chip? É o chip de celular da nação. Há quatro jogos, a grande maioria por goleada, e está aí realmente estreando muito bem. Vai por dentro, encontra um bom passe nos pés do Joshua. Carregou, tabelou, pintou a chance, é batida pro gol. Depositou! Gol! Gol é do Flamengo! Lipão! Dando instruções pra molecada. Lá vem o Mengão. Olha a batida de fora, que veneno! Pra defesa do Abraão na finalização do Douglas Teles. Diga lá, Luana. Faz parte do processo, né? Futebol se aprende também muito com os resultados adversos. Olha o Mengão chegando. Cruzamento na boca do gol. Finalização quase o segundo do Lipão. Ele chegou no carrinho... Vem no like, vem no like, galera. Escanteio, cobrada na boca do gol. Cabeçada, desvio! Depositou! Gol! Gol é do Flamengo! Carnoso, camisa número 3! Aqui do Flamengo, Douglas Teles. Abriu na esquerda, vai conduzindo. Joshua, voltou no Douglas Teles, pintou o terceiro. Impressionante a defesa do Abraão. Incrível! Que recuperação do goleiro da Gabofriense. Felipe Luiz, que tá aí já no seu estilo de treinador. Usando ali o uniforme de comissão técnica da Nação Rubro-Negra mesmo, né? E é um técnico que certamente, então, pelo seu estilo, aparentemente, vai usar aí o uniforme. Guardando o cruzamento. Autorizado. Levantamento na boca do gol. Cabeçada! Manteve a posse de bola. Caio Nobre, Gabriel no Ítalo. Vem o cruzamento. Por baixo. Dominou o Douglas Teles, ajeitou a batida. Depositou! Gol! É do Flamengo! Joshua! Vamos lá, nação. Cobrou mais atrás o Anderson. Pro Lucas Vieira. Prepara o passe. Que bolão! Pro Lipão. Vai fazer. Bateu, defendeu, Abraão! É verdade. Autoriza, João Vítor Costa Reis. Volta a rodar emoção no campo da sua Flá TV. Coleirão, Léo Nanete. Está ali atento. Vem para a bola o Iago. Bateu com o Veneno. A bola subiu o Flamengo. Faz o giro lá, o Lipão. Bem posicionado. O Giovani recebeu o cruzamento na boca do gol. Muito forte. Estava um pouco atrás. 11 mil likes. Opa! 11 mil! 11 mil! Vamos subir, donação! Vamos buscar o 12. Batira de fora com o Veneno. Passando à esquerda. Meta do Abraão. Informação com você, Luana. David Viana, 19, no lugar do 10, do Joshua. E também Alan Santos, 17, no lugar do 11, Giovani Pastri. E teve uma alteração também na Cabo Friense. Entrou camisa 14, Pedro Henrique. Depois dessas alterações. Trabalha a bola o Flamengo. Faz o giro. Vai levando lá. O Alan Santos acabou de entrar. A finalização... Depositou! Gol! É do Flamengo! Camargo, camisa 21. Botou lá dentro na sua primeira participação no jogo. No passe, açucararam o Alan Santos. Os dois acabaram de entrar na jogada combinada. O Camargo bateu na saída do goleiro. Canto baixo esquerdo do Abraão. Camargo, deposita na conta do Mengão. Deu ruim, Cabo Friense. Deu ruim, Cabo Friense. O Sauro do Mengão... Olha aí. Ih, saída de bola errada da Cabo Friense. Olha a chance. Pintou o quinto. Bateu pra fora. E o Rian ficou ali. Pelo amor de Deus. Escora pra mim. Eita. Mas aí o centro avante é difícil. É o faro do artinheiro. É. Inclusive o Camargo ali fez uma comemoração. Ah, lá Pedro, né? Verdade, é. A gente ia deixar passar batido. Muito bem. Meteu a reverência do P9, hein? É um sinal pra logo mais? Ô, quem sabe? Quem sabe? Pedro que gosta de fazer valer a lei do ex. Como um pouco. E olha que Cabo Friense na cara do gol. Pintou a chance. E defendeu o Leonanete. Cresceu pra cima do atacante, Matheus. E foi pra defesa segura, amigo. Sem dar rebote. Tomou a bola do pé dele praticamente, né? Quando foi acionado e foi exigido agora o Leonanete. Olha só. Impressionante, né? Essa serviu pro Leonanete fazer o nome dele na partida, né? Não vinha sendo exigido. E tem Mengão de novo. O jogo tá dinâmico. E o Roberto pela esquerda domina. Samba na frente da marcação. Invade a grande área. Limpou bem. Rolou atrás. Olha o Camargo. Limpou a marcação. O chute de fora. Batido em cima da zaga. Voltou de vôleio. Defendeu o Abraão. Espetacular. O Flamengo chegou com um volume incrível. E quase pintou o quinto gol. Que jogada bem tramada. Bem trabalhada ali. O Abraão fez uma grande defesa. Impedindo o quinto do Flamengo, Laslo. Flamengo chegando com perigo. Vamos para o escanteio. Cobrança feita. Primeiro pau desvio. Bola de Mancinho. Ia saindo em linha de fundo. Mas o goleiro Abraão queria evitar outro escanteio. Já que tocou no seu defesa. Então vai entrar o Christian. 18 no lugar do Cardoso com a 3. Quando vem chegando acabou o Frenzy pela direita. Enzo Gabriel. Cruzamento. Na boca no gol. Deposito. Não. Foi pela rede do lado de fora. Tínhamos aqui uma falha na imagem. Mas com certeza não foi o gol. Ninguém está comemorando. Certamente. Não valeu-se a sequência do lance. Aparentemente. Foi gol. Foi gol. Foi gol. Então gol. Gol. Da Cabo Friense. Depositando na conta da Cabo Friense. O primeiro gol. Está aí o cruzamento feito. Acabou entrando direto. Enzo Gabriel. Cruzou. E a bola bateu ali na bochecha da rede. Não deu para o Léo Nanete. A imagem acabou dando uma travadinha para a gente. A gente acabou bombando o like. E o Mengão também. Sentindo a vibração positiva. Que você está passando o like. Vem chegando com o perigo. Na grande área. Dominou o Camargo. Marcação para cima dele. Ficou sem espaço. O Camargo voltou atrás. Para o Rian Roberto. Limpou na marcação. Bateu. Por cima da meta do Abraão. Mas o Flamengo cria mais uma boa jogada. Né Lasto? Ótima jogada. Uma habitude. Na marcação. O Enzo calibrou o chute. Preferiu voltar no Christian. Cruzamento. Chute cruzado. Não foi um cruzamento não. Foi um chute cruzado realmente do Christian. Vai lá pressionar e ganhou. Recuperação do Camargo. Rian Roberto. Quem sabe agora o quinto. De corpo. Depositou. Gol. Gol. Obrigado.